Esse cachorro já é Meu Deus do céu, levanta, levanta, levanta Eita porra, lá o discurso A rota tá no tubo ali Puta doido, foi tudo lá embaixo Tá doido, tá doido mano Pra ver se tá louco Muito feio Se liga na ponte do centro, olha isso aqui Mano, tá, tá Maluco de bote Não vai aparecer agora que eles já saíram Mas as pessoas que estavam andando nessa rua aí Água passada do peito Tá, tá Meu Deus, e eu tô começando Eu vou ter que sair fora daqui que senão eu vou humilhar A hora que passar a ponte daí eu não tenho nem pra onde mais correr Fui, valeu Atenção pessoal Há risco de rompe dentro da barragem Final bó As barreiras de proteção dos lados eu não tenho mais nenhuma Olha a árvore foi parada praticamente dentro da ponte Olha pra cima Uns duzentos metros pra cima assim Ponte do corte É brabo, cara É brabo, é doloroso, olha aí Vai as vacas Olha lá Olha o horror do animal Olha aí Olha aí Já passou um horror lá pra baixo E aqui, olha aqui É muito animal indo ao água abaixo Olha aí Olha aí Olha aí É tropas, tropas de Minha nova Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Olha lá pra cima, lá. Meu chapéu. Olha que tristeza, meu povo. Olha aí. Olha lá, é tropas e tropas de animal. É tropas. Não tem o que fazer, olha aí. Abaixo da ponte do Ibiqui. Olha lá em cima vindo vaca. Olha lá, Luciano. Meu Deus do céu. Deu horrores lá, ó. Uau! Olha lá. 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 Não tem nem dreno. É uma capinha, né? Não é nada. Capaz. Esse aqui é grosso.